Se é de pai pra filho, de filho para pai, de sobrinho pra tio, alguma coisa sai Então vou por aí, por esse mundo vou, usando essa herança do meu tio e do vovô Então vou por aí, por esse mundo vou, usando essa herança do meu tio e do vovô Se é mal de família, meu nobre cidadão, a culpa não é minha, é da filiação Me sinto muito bem ser neto de Januário E já que estou aqui, tenho que seguir esse mesmo de Januário E tome shot, laiva shot, folha o fungo, entra firme no Vechu, dá licença pra mais um E tome shot, laiva shot, folha o fungo, entra firme no Vechu, dá licença pra mais um Essa é a história